ENDE NEWS ENDE LO QUE POTA BUSCA Definitivamente, nós de Corsauta me está comocionando com a situação na Holanda, especificamente caminha um turista de Aruba a perto da subida de uma forma um pouco que ainda está querendo investigar. Apesar de que a gente tem que gravar, a gente não tem que defender na mesa. Mas na Corsauta me tem reação. A gente lidar no partido, mas a gente tem que ver que aqui não está algo justo. A minha opinião é o quadro que eu digo, eu tenho que ir em ter reino, mas eu tenho que preocupar. Mas sobre o que eu tenho lugar, eu tenho que lançar dúvidas e perguntas. A nossa área é uma investigação profunda para determinar o que acontece e o que causa o morto de defunto. Então, um urubiano tem casos aqui, mas tem um reino de reinado, ou um ju de reinado, ou o que seja. Mas tem um reino que não está vivendo, um reino multicultural. Então, caso a gente passe algo que tem de ver com o racismo. Então, nós estamos mais cautelosos com o racismo. Nós estamos tomando nota que na América, no último tempo, tem vários casos que também tem de ver com excesso de agressividade, com o comitador de autoridade, polícia, que tem que ejercer esse trabalho. Se a gente não tem procedura, não tem regra, não tem que manter a mesma coisa, então, eu estou tomando nota que não tem de ver com o abuso disso aqui, então, apesar de que tem de ver a gente gravar o que vai acontecer, então, não tem de ver com a outra versão. Nós estamos contentos que tem gente que não gravar certo de o que vai acontecer, então, também, com a ministra Plaster, a ministra Odeber, e indica que quando o pai é man, oh, sorry, oh, de ver, é man, barato, é man. Quando o pai é a lei, bisse, quando o pai é a investigação. Pois, eu quero saber mais ou menos um bom coisa, mas nós queremos ter certeza de que a investigação está tomando lugar. Mas, há algum tempo passado, na NOS Studio, um reino de atentos de arma, então, é maneira que a polícia atende de maneira mais profissional, sem muita agressividade, não domina a menina. Agora, aqui, com o médico, para a segunda-feira, tem arma. Pois, de quando o caminho estava, tem arma, há uma maneira muito mais suave com o assunto aqui. Que a minha anima está aqui, é seguro, seguro, tem espaço, espaço, não, tem indicação, com a ministra, tem uma investigação, para sobre o reino, mas não é uma vez que se chama, multicultural, tem boneriano, tem arubiano, e o corsoce, Martim, mas também, não é uma coisa que está de colô, está de tata ou mamajá aqui, então, tata ou mamajá, porque a minha anima é uma mix, então, nós vamos ter evitado, que se tem um rastro só de racismo, para nós cortar dentro. e a minha anima é um tom.